Saindo do boxe do autódromo ao aeroporto, viramos do Galeão Rio de Janeiro, essa aqui é a saída de boxe, logicamente ainda tem algumas coisas para fazer, como tirar essas luzinhas daqui, o piloto vai voltar um pouco mais para frente, o limite de pista, e a gente vai vindo da linha amarela para cá, essa é a reta logo depois da saída de boxe, a primeira reta, uma freada muito forte, a gente chega em quinta marcha, a uns 220 km por hora, uma freada forte, que alguns pilotos vão fazer de primeira, outros de segunda marcha, que é bem no meio do caminho entre as duas, uma curva fechada à direita, com um escape, um relevo meio ao contrário, vamos colocar as zebras aqui, que não pode usar todo, área de escape, e a gente entra na grande reta, então a gente vem aqui segunda, terceira, quarta marcha, uma subida levando para a cabeceira da pista principal do aeroporto do Galeão, aqui a gente já está de quinta marcha, ainda falta bastante, uma reta de um pouco mais de 1.200 metros, quase 1 km e 300 de reta, aqui tem um saltinho de sexta marcha, já vamos alcançando 2.35, 2.40 por aqui, A velocidade máxima com push, mesmo com a pista suja aqui, vento contra hoje, foi de 263 km por hora, 263, é a velocidade mais rápida do Brasil, a gente freia, uma fedra também de novo muito forte, uma nova cabeceira à direita de segunda marcha dessa vez, vai ser colocada uma zebra interna e também uma zebra externa, por ali na frente vai ser a entrada de boxe, mas a gente vai reto, uma visão difícil para o piloto, uma curva meio cega, mas pé embaixo, de novo, terceira, quarta, quinta marcha e a gente vem se preparando para o S, um S de segunda, terceira marcha por aí, a pista está bem suja hoje, mas provavelmente de terceira marcha, uma dificuldade de frear aqui por uma diferença de asfalto, a gente entra de segunda às vezes ou terceira marcha, primeira perna à esquerda, segunda perna à direita, bastante ampla saída, carregando velocidade, e aí a gente completa a volta, que vai ficar um pouquinho a mais do que 1 minuto, 3.100 por aí, estou chutando, 3.100 metros de volta em 1 minuto, com velocidades finais superiores a 260 km por hora. E aí